Um dos pontos estratégicos de promover desenvolvimento econômico é investimento estrangeiro direto. Entretanto, nem todo investimento estrangeiro direto, ele é positivo. Ele pode ser extremamente negativo. Se o investimento estrangeiro direto, ele entra no Brasil desnacionalizando capacidades produtivas, diminuindo o grau de verticalização, aumentando a importação e arremetendo lucro para sua matriz, você está aprofundando a dependência externa, você está destruindo a capacidade de uma nação de desenvolvimento. Não é esse tipo de projeto que nós queremos para o Brasil. O que nós queremos é fazer com que a indústria seja, de novo, protagonista do crescimento econômico, da geração de emprego e renda nesse país. Não existe desenvolvimento econômico sem indústria. Não existe inclusão social sem indústria. Uma indústria intensiva em tecnologia e complexa tecnologicamente, ela demanda pelo tipo de serviço, por exemplo, de alta qualificação e alta renda, gerando emprego, renda e promovendo um processo de desenvolvimento econômico. É isso que a nova indústria Brasil do presidente Lula e do vice-presidente ministro Geraldo Alckmin tem como principal foco e objetivo. Legenda Adriana Zanotto